A CIDADE NO BRASIL Trazias lendas e luvas, trazias sóis por nascer Uma folha de aluandro no teu corpo de mulher Rio secreto e profundo, correndo dentro do espanto Trazias contigo o manto, como que vestiste o meu mundo Foste corpo imaculado nos quatro cantos de cio Fogueira acesa no frio do meu amor desamado Amor, amor, chorar por ti será cantar Amor, amor, corpo de trigo e de lular Amor, amor, morrer por ti será nascer Amor, amor, corpo inventado de mulher E foi tão bom possuir-te, deitada no pensamento Como se fosses incenso lançado ao sabor do vento Ao meu amor nunca venhas, tão minha sem avisar Quero esperar-te num beito feito de linho e luar Quero que sejas um árvore, pouca fechada num grito Que nos transporta amanhã nas léguas do infinito Quero que sejas perfume, fêmea, raiz e vulcão Asa, saudade, ciúme, na palma da minha mão Amor, 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 morrer por ti será cantar Amor, amor, corpo de trigo e de lular Amor, amor, morrer por ti será nascer Amor, 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 corpo inventado de mulher Amém